Salve, salve, rapaziada! A Marabate é novo jogador do Manchester United. 10 milhões de euros de taxa de empréstimo, mais uma opção de compra de 20 mais 5. Gente, geralmente, na opção de compra, já deleta a taxa de empréstimo. Geralmente. Se realmente for 25 milhões de euros o pacote, ótimo valor e principalmente pela estrutura. Por quê? Porque 25 milhões de euros alivia o fair play financeiro para o United, belezinha? Agora, se for 10 milhões de euros, mais 25 de bônus, é aquela coisa. Demora, vira, rola, dribla, dá cambalhota e o United sempre paga acima do valor de mercado. Então, é o imposto do United. Mas, gente, 80% dos casos, geralmente, na opção de compra, já deleta a taxa de empréstimo. A Fiorentina queria garantias nesse negócio e conseguiu aí 10 milhões de euros e a Fiorentina contratou o Maxime Lopes para o lugar dele. Cara, olho... Olho na Fiorentina do homem com o plano italiano. Existe o homem com o plano na Emre e existe o homem com o plano italiano. Quem é o homem com o plano italiano? O Vincenzo italiano. Semana passada, teve uns bonitinhos aí que é, perdeu para o Rápido de Viena. Cadê o treinador do BC? Está aí, ganhou de 2x0 ontem. Não teve um corno. Corno. Para vir aqui e falar, é, BC, a Fiorentina... Enfim, a Fiorentina, ele queria sair, ele esperou pelo United até o final e agora o United contrata Sofia Marabat. Só aí, ó. Terrague confirmou que o Roilund... Temos Roilund contra o Arsenal, hein? Temos Roilund contra o Arsenal. Ele vai estar disponível para ser titular. Se vai ser titular ou não, pelo menos no banco o Roilund vai estar, né? Conhecendo o Terrague, e se realmente ele estiver bem condicionado, eu acho que já vai vir de Roilund, principalmente o jogo e o Arsenal deve ser mais proativo com a bola, ele deve começar no ataque. O próximo trecho que se segue, que eu já tinha deixado gravado, viu? Dessa vez eu não ziquei. Já tinha gravado o trecho do Marabat contratado. Existe um fator muito interessante dessa contratação. Você vai ver no trecho que vem a seguir. Deixa o like, compartilha o canal, fortaleça, compartilha, se inscreva, se inscreva e seja... Belezinha? Com essa contratação, o United fecha o mercado para entradas. Saídas? Até oito horas da noite, meus amigos. Tudo pode acontecer. Salve, salve, rapaziada. Se você está vendo esse trecho, significa que o Marabat foi contratado por alguém. Muito provavelmente vai ser o Manchester United. Mas, como esse final de janela tudo pode acontecer, eu vou falar um pouco do jogador e um pouco que talvez que saiu numa matéria que eu achei interessante, principalmente pensando no United. Belezinha? Marabat, 27 anos. Uma coisa que eu achei interessante e que é bem verdade e que foi bem levantado foi essa matéria aqui do Telegrafo, que ele fala assim, ó... Seis, o meu campista que possa controlar o tempo do jogo para ser importante parte dos seus planos e esperar adicionar o Marabat. O que foi, entendeu? Aí eu achei... E aí, tipo assim, faz sentido. O Marabat é esse cara. E eu lembro... Não sei se vocês lembram, torcedores do United, o que eu falei no pós-jogo do jogo contra o Forest. Eu falei que depois do 3x2, faltou o United o quê? Acalmar o jogo. Segurar um pouco mais o jogo. Não entra na loucura do Forest de andar, passar rápido e mandar bola longa e blá, entendeu? Faltou isso. É o que o Terrague vê no Marabat. E é exatamente ele isso. BC, 27 anos. Por que o Marabat não foi para um time top, melhor, porque ele está aí até hoje, enfiado na Fiorentina? Uma coisa muito importante no futebol atual hoje, consistência. O Marabat, às vezes, ele passa por períodos complicados. Ele é um ótimo jogador. Um ótimo jogador. Bom marcador. Bom saída de bola. Ele é um cara, assim, muito equilibrado para os tempos de futebol. Você tem muitos bons jogadores com a bola no pé e muitos bons jogadores defensivamente. Ele tem um equilíbrio interessante. Não é elite em nenhuma ambas as fases. Mas faz o simples, o feijão com arroz, muito bem. Ele nunca, se você ver aqui, Série A, ele nunca foi 24 jogos, um pouco acima de um turno, né? Aí 21, 22 aqui, 23 jogos aqui, o Torreira foi mais titular. Aí 20, 21 sim, ele foi mais titular aqui. Por que nesses dois anos ele não tomou a posição ali da Fiorentina? Apesar que na temporada passada ele foi mais titular. Consistência. Por exemplo, quando ele é banco para o Torreira, o Torreira estava jogando muita bola. Aí na renovação, lá da opção de compra com o Arsenal, deu problema com a Fiorentina, enfim. Mas ele, ele tinha essas inconsistências que meio que tiravam dele ser um cara de elite. Entende? Mas ele é um primeiro campista, é um cara de muita, de muita visão de jogo, sabe movimentar, sabe jogar lá do lado de outro volante, tem um entendimento tático muito interessante, é um cara que geralmente na fase boa não está mal posicionado, é um primeiro volante interessante. O United, ah, não é melhor um segundo volante, cara. Uma coisa que eu já estou começando a ter com muito conceito no United, ainda é cedo para cravar isso, é bom deixar claro. Ainda é cedo para cravar isso. O que talvez o United tenha que trabalhar para dar liberdade o Bruno Fernandes. E você ter Casemiro e Amarrabat bem lado a lado, talvez faça isso. O Amarrabat é um cara que tem mais o trejeito de subir um pouco mais o campo do que o Casemiro. Entendeu? Entende? Então, cara, por isso que pode dar certo você deixar ali Casemiro e Amarrabat bem mais lado a lado, soltando o Bruno Fernandes para jogar solto, cair pelas pontas, acionar o 9, aí eu acho que o Roy um dia entrando nesse time saindo, quebrando a marcação pode ser interessante. Pode ser interessante. Eu achei que muito do Mason Mount ali às vezes que eu via que era meio que esbatia a cabeça o Mount com o Bruno Fernandes, entendeu? Tanto que aquele gol contra o Wolverhampton sai de um lance que o Eriksen está lá atrás. Ele começa a jogada e o Bruno Fernandes está livre. Está solto. Está com o campo para ele desmufar. Isso que eu acho interessante que é o Amarrabat para trazer também traz poder de elenco, Eriksen, McTominion, todo mundo vai ser útil, gente. É uma temporada muito longa. PME, Champions League, tudo mais. Então é um cara que vem para agregar o Amarrabat. E como fala aqui a matéria, entendeu? Bem interessante para, como eu posso falar, controlar esse tempo do jogo, acalmar um pouco mais o meio campo, dar um meio campo um pouco mais sólido, faltou isso ali no final do jogo contra o Forest e o United ou qualquer outro time que contratar o Amarrabat ganha isso com ele, belezinha? Tamo junto, é nóis, valeu e falou, seja membro. Amarrabat Amarrabat